Após a prova do líder, Arthur foi falar com Scooby PA e DG que eles decidiram colocar Arthur no paredão porque entregaram a prova para a Lina. Vocês acreditam nisso? Olha a cara do Arthur no momento da cozinha quando ele tira a satisfação com o PA sobre isso. Scooby falou que só seguiu o seu coração. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa situação? E da Lina ser líder, qual a opinião de vocês? Compartilhe, comente e deixe seu like.